Beleza pessoal, hoje eu vou mostrar como tira o difusor de ar do Gol G4 As vezes você quer fazer uma limpeza aqui dentro e não sabe como tirar, vou mostrar como tira Com o auxílio de uma chave de fenda fininha Ele tem quatro pontos, ele tem um aqui, um aqui, um aqui e um aqui Onde tem os encaixes, você vem com a chave e coloca aqui Com cuidado Já tirei um Com muito cuidado, você vem aqui e tira o outro Quando você tirar dois, ele já começa a soltar Vamos lá Viu? Beleza, tirou essa moldura Aqui ó, facílimo Fez a higienização, limpou tudo Coloca aqui no lugar Direitinho E vou colocar de volta pra ver como coloca Aqui ó, aqui tem as garrinhas Aqui tem os orifícios Colocou aqui ó Boa Isso aí ó, gostou do vídeo, dá o seu like Tchau, tchau Obrigado.